E aí seu staff aqui é a Jata e bem-vindo a mais um vídeo galera E hoje estamos aqui para Bad Wars Com meus dois amiguinhos do Sr. Pedro Fala aí Pedrinho E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro E com o Adriano, fala aí Adriano E aí, quer dizer, aqui Começou mano, começou Mas assim é legal, tá, eu vou falar É legal, eu gosto, eu gosto Eu entrei no Bad War já Nossa, agora a gente vai jogar Vamos jogar Bad Wars E galera E é o seguinte galera, deixa o like E se inscreve no canal e ativa o sininho É óbvio, temos vídeos todos os dias aqui Às 12, 15 e 18 horas, beleza? Deixa o olhinho O olhinho para mim e para eu Fazer a caminha Não, não pode É proibido, é proibido de sair do vídeo Ele tá bravo, meu Deus É proibido sair desse vídeo? É proibido Proibido fechar o vídeo antes de 10 minutos? Duvido O que você acha? É proibido É proibido, mano Não é nem eu que tô falando É o Titi, mano Para, Pedro Cala a boca Pedrinho James Pedrinho James Eu ia botar madeira Pedrinho James Vacilamos É o canal da Jota É o canal da Jota Olha, tu respeita o meu vídeo, tá? Respeita o meu vídeo Tô falando true da true Tá tranquilo, tá tranquilo É o canal da Jota Você tá aqui pode ser zoeiro Pode ser zoeiro aqui Não Tem que ser bonitinho Eu não posso ser gamer aqui, papai Não, gamer pode ser, tá? Mas Por favor Por favor Cadê o Who's Our Family no Bad Wars? Vai, vamos lá então Nossa, mano Who's Our Family no Bad Wars? Meu Deus Nossa, agora deu Titi Eu dei o Titi Deu Titi mesmo, mano Nossa, gostei 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 Me dá o diamante Me dá os seus diamantes aí Me dá os seus aqui Vai, mano É eu que tô no vídeo Me dá o diamante aí, Jota Babaca Não tá, tá comigo Tá lá no baú do fim Vem cá Não é baú do fim É o baú do começo Ai, baú do fim Do fim Ai, caí com 20 diamantes Mentira Pega aqui, ó, Pedro Tem diamante aqui no bagulho Mas pega e não esquece de Como é que chama? De botar em Farge De refinar ele Ah, tá bom, tá bom Coloquei Sharpness Sharpness Não esquece Não esquece de refinar o diamante aí Calma, calma, calma Você quer selar? Você quer selar ele? Mano, eu vou tentar quebrar a ilha do maluco Não sei se vai dar certo Mas eu vou tentar Não queira não O cara é louco Oi Mano, aquele canal da Jota é muito ruim, velho Você é louco, velho Nossa, cara Por que você fala que eu sou ruim, hein? Que nojo, Adriano Você viu aquele canal? O Adriano, você não fala que... Não, você não Você não fala que o Adriano é ruim, né? Por que que eu sou Tem que jogar na cara? Adriano, não tô dizendo que você é ruim, tá? Eu só tô Provando um ponto Beleza, Adri? Ele ficou quieto Ele ficou quieto Peraí que eu tô lutando com o maluco aqui Ele tá morto Olha o verde, olha o verde Vai quebrar, vai quebrar Onde, onde, onde? Ainda é ilha Ih, eu esqueci que sou o que proteja Que, mano? Que verde? Tinha o verde aqui, velho Juro pra ele Ele tá aqui dentro Ele tá aí dentro Mentira, ele tá aí dentro Tá, vai quebrar com Ah, mano, vamos cagar, velho Eu mó acreditando aqui Ah, mano Jota, você é tonto? Não, eu sou gamer Sabia que eu sou gamer mesmo? Você é gamer com G grande ou com G pequeno? Com G grande, para com isso Você acha que eu vou ser um gamer Com o G pequeno? Eu choguei Eu choguei Oh, trepe, 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 trepe Volta! Oh, vermelho, tá aí Eu tô chegando, eu tô chegando Não, mano, não Eu choguei em mão Ah, mas eu sou gamer Quebrar a nossa cama Não quebrar, não quebrar, não quebrar Não, pera O Adriano, ele tá achando Que a gente é burro, por acaso Eu acho que a gente é gamer, só Eu não sou gamer, cara Então, onde é que vocês tiram essas coisas de gamer aí, mano Conta mais pra nós aí, na moral Não tô entendendo mais essas suas ideias aí Drap, 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 com um beijo Não, não, morri, morri, morri muito, morri, velho Tô voltando, 5, 4, 3, 2, 1 Vai, 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 volta, volta, volta Mano, eu nem tô acreditando Tá aí sozinho, ó, maravilha Aqui, aqui, aqui Tô chegando, cheguei, morreu Não, não morreu não Tá indo pro lado Tá atrás, tá atrás, tá atrás Puta, já se moscou Não, não, não Tá, o cara se matou aqui Ah, tio, o cara quebrando aqui, ó Quase quebrou Boa, boa, boa Mano, eu matei ele na hora, mano Mano, tu é caosero Nossa O Pedro é desse Contou pro Pedro, mas foi eu que derrubei ele Ah, é É, o Pedro é desse, você viu Toda hora, mano, toda hora Pera aí, tô falando sério Foi eu que derrubei, como é que... Não foi, mano, foi eu hoje Iiii Ó o cara aí, ó O cara vindo aí, hein Mano, vamos invadir Esse maluco, ele não tem nem armadura, mano Ah, mano, para de sair Vamos lá, vamos lá É uma boa, uma boa É uma boa Ó, tá Se a gente for, a gente consegue Eu também acho Talvez Tô indo, tô indo Mas não tô muito bem De armaduras ainda, não Tá, se matou sozinho Se matou sozinho Tá, ó, tô indo Não, 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 não Que que foi, que que foi Ó, nossa, tem essa terra ali, mano Nossa Ah, se trancou Ah, mano, ferrou Ferrou Matei nossa Boa, 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 boa Mano, bora ganhar isso aqui, mano Não quero perder isso aqui, não, vai Não gosto de perder Mano, eu matei ele na última Isso é bom, né, mano Isso é bom Mano, tá todo mundo focando a gente, mano Tá mesmo, mano É, nós é tudo gamer aqui Tá, tô chegando, tô chegando, Pedro Ah, mano Matei, matei, matei Chegou pouca vida, vai Já foi, já foi, já foi Ó, o negócio é os amigos dele lá Ah, mano Que desgraçado, mano Tem alguém na nossa ilha, tem alguém na nossa ilha Tem alguém na nossa ilha, tem alguém na nossa ilha Mano, o cara tava escondido, mano O cara tava escondido Ele tava escondido Tem invisível, tem invisível Vou matar Cadê, cadê, cadê Mano, ele tava invisível Eu, não tinha ninguém na ilha Ai, Jota Hum Grava Morria, morria Foi eliminado Tá, o Adriano foi Cadê você? Me desafiei Mano, como é que eu Não tô, como é que eu acho você? Não vai ganhar Puxa, puxa, puxa Morria Ele morreu? Você já morreu, Pedro Como é que você morre, velho? Você é muito ruim, mano Caraca, o senhor Pedro é muito Mano, sabe qual é o problema? Qual que é o eu? O Pedro não deixou eu fazer a minha proteção Eu tava fazendo, aí ele foi lá e se meteu Deixa eu fazer a minha? Posso? Mano, se você falar mais um ano, velho Eu acho que o bagulho vai ficar louco pro seu logo Não Eu vou falar A, B, C, D Caraca, Pedro, você viu? Ele não tem mais respeito, velho Não, ele quis plugar Não, na época dele era assim, né? De mim ele não vai ter mais nada Nada? Mas nem o coração? Dá gold aí, cara Deixa eu fazer minha proteção Dá gold, peraí, dá gold, dá gold Dropa o gold aí, vai Pedrinho, dropa o gold Dropa o gold, Pedrinho Pra ele eu só dou outra coisa O quê? Dinheiro Ah, ele não me deu Nem uma jota me deu Eu dropei, eu dropei Os que eu tinha, eu dropei Aonde? No chão, é Onde mais você quer que eu drope? Olha lá Ah, o Pedro tá construindo Vou dar uma surra nele, mano Dá uma surra nele, Adriano Não deixa isso barato pra ele, não Não pode me proteger, galera Não pode Não pode mais proteger, mano Não tá ruim, ele me proteger Então eu não quero nem saber Eu vou sair invadindo Não tô nem mais aí Não tá, mas aqui tá onde? Ah, não Tá pro leite O Coen tá pro leite Nossa, mano Nossa Ih, ele ficou brabo, você viu? Você viu, Pedrinho? O que você fez com ele? Deixou o véio brabo, mano Vai fartar Tadinho, mano Tadinho Adriano, desculpa Tá, desculpa mesmo É que você é véio que você é gordo Ah, mano Eu ainda consigo mudar Antes de ficar véio, mano Falou que tá na flor da idade Não consegue, não Aquelas estrias Aquelas celulites Não tem como mais não, hein Ah, mano Mas não vai ficar enrugado, né, mano Mas é Enrugado tem Enrugado tem plástico Estrias celulites não dá pra tirar, não, hein Ah, mano Aí é triste, né, mano Fazer o quê? Olha lá Olha o que vocês estão falando, gente Para Cadê o que aconteceu aqui? O bloco sumiu, mano Tem diamante aí? O que aconteceu, mano? Bota a armadura O que foi, mano? Quem voltou? Lol, que bugado que tava aqui pra mim, mano Desculpa Botar o diamante aqui Botou na armadura? Boa Botei É o mínimo, né? É o mínimo que idiota deveria fazer Calma tua boca, seu trouxa Matei o azul já Só que eu vim aqui pra matar, né? Por que você não ia matar? Não ia Você ia? Vocês são muito bravos Vocês são muito bravos A treta do YouTube A maior treta dos YouTubers? Adriano Oi Sabia que quando eu te conheci, mano Eu vi uma pessoa diferente Do que você é hoje? Você não viu, mano É mesmo? Eu vi a sinceridade Eu vi amor Destruiu o amarilo Destruiu o amarilo Destruiu o amarilo Sai daqui, mano Sai daqui, sai daqui Nossa, o cara me levou cinco diamantes, mano Matei 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 Não sei, mano Não lembro de nada Boa O amarelo O amarelo Briga dos YouTubers Não sei, mano Não sei Ah, cai sozinho, mano Quantos que é, mano? Ué, mas o Pedro não era o bonzão É três gold, mano Caraca Vou parar com isso Tá levando vantagem Tá levando vantagem Tá quebrando Ó, tá quebrando lá Tão quebrando lá Vamos lá salvar, então, mano Não, não tô, não Ô, na moral O Pedro É, o Pedro fica de papinho, mano Com isso aí você viu, né, Adriano Você tá vendo Senhor Pedro me trollou Senhor Pedro Ó, isso é bom, mano Isso é bom Calma Bora pegar os diamantes Dinamante, dinamante, dinamante Dinamante de natal O que vocês querem que eu coloque? Fala aí, fala aí, rapidão Ali Não, ali Sharpeness Já foi Já foi Me deu o poder agora Me deu o poder e a honra de segurar o Excalibur Eu vou te dar meu Excalibur pra te segurar Tá riu, né, porque essa daí tu gosta, né Ah, tá Ah, dogo Saber que o AJ é good Amarelo tá atacando, mano Amarelo tá atacando? Tô voltando Tá não, tô E aí? Fala aí, mano Fala aí Fala aí, mano Tá com alguma coisa, hein Esse maluco aí tá com alguma coisa Esse Asher Fox aí, hein Tá batendo de longe, hein Ih É um amarelo, acho que é na nossa base, hein Ah, morri Na nossa base? Tô voltando, tô voltando agora Eu tô desconfiando com o aluno aqui atrás Não tem, não tem Acho que não Mas fica aí, tá? Por favor Por favor Tem um maluco vindo aqui Tem um maluco vindo aqui Mano, eu tô indo pra uma ilha e a outra aqui, mano Vai tá com a TNT, AJ Não, mano Não, 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 não Cadê o maluco? Cadê o maluco? Cadê o maluco? Aí, ali Matei um Boa Ai, morri Morri muito Aff, mano Nossa, que triste que eu tô Adriano Uh, caraca Ele tá aí em cima Vamos subir, então Ele pulou Ei, esse Caralho no segundo andar Olha ele aqui Matei Eu matei Ah, mentira Fui eu, trouxa Ai, eu matei Eu sou o Mr. Pedro Ai, eu sou gordinho Gostado Eu sou o quê? Você não aguenta mais ouvir a voz de vocês Eu não aguento mais ouvir a sua, Pedrinha Ai, eu não quero mais gravar, não, mano Vocês são assim, né? Vocês são um desses Beleza, gente Beleza Calma aí Pega isso aqui Boa Mano, preciso de mais um gold, velho Mano, falta só um azul, mano Que tá vivo Matou? Não, você Cadê ele? Fala, Pedroca Pedroca Pedroca, aquele que gosta de? Mandioca Não é não? Beijoca Beijoca Onde é que ele tava? Olha o cara ali Ah, ele tá lindo Você não caiu sozinho, né? E você chama nós de pateta Eu me estressei Ah, eu me estressei, galera Ai Ah, mano, pera Vai Matei Boa Olha eu lá Olha eu lá Na frente do seu Pedro Olha eu lá Olha eu lá Nossa, vou com você, Mr. Pedro Vamos mais uma, gente Para mais uma Última Tô começando Nossa, eu tô cansadinho Ai, eu não quero mais uma, não É mais uma, Dridri Mais uma Última Você anda com a Bibi? Quer me chamar de Bibi? Você não me puxou não, Jota? Ah, mas é pra você tá aqui, mano Nossa, o Adriano O Adriano, não O Pedro Ele é desses, mano Ele é burro Você não me puxou, trouxa Ele não entrou Nossa, eu tô voltando aqui Pra entrar de novo Calma Calma aí Vamos entrar aqui Mais um, minha Por favor Aí, foi todo mundo Dridri, cadê? Mais uma dose Claro que eu tô afim Bele Leleleleleleleleleleza O Adriano só O que é isso? O que é isso, mano? É o Lidia Niro É o Lidia Niro É o Lidia Niro É o Lidia Niro Beleleleleleleleleleza A canha tá ficando preta Faz mais uma semana Que eu não toco Quero me casar com ela Pra viver em alegria Pra mais uma semana Que eu não toco a tua Mano, não começa nunca, velho Que que é isso, velho? O servidor tá igual O meu canal falido Nossa, mano Vai, esse mapa é de boinhas, né? Vai, vai Só começar, só começar Eu sou um falido Vou falar, galerinha 5, 4, 3, 2, 1 Vai E aí, galerinha Bem-vindo aqui a mais um vídeo Do canal dos falidos E... Ai, mano Eu não mereço vocês O título do vídeo 3 youtubers falidos Não, senhor Pedro me trollou Senhor Pedro Senhor Pedro me trollou? Não Ele não trollou, não Eu quero gravar um... Ô Pedro, quando é que nós vamos gravar um... Eu quero ver o... Eu quero ver o... Eu quero ver o... Eu quero ver o... Não, não Não pode Ô Pedrinho Quando é que nós vamos gravar um 2 horas de Bad Wars? No seu canal? No meu canal Nunca Quando eu for gravar Quando eu for gravar me chama Porque eu quero fazer live Ó, pode ser É uma boa É, aí eu faço a minha live Vou ser na 2 horas do... Do seu canal Eu fico na live Tá tranquilo, é nóis Beleza Tá vindo vermelho Tá vindo vermelho Tá vindo vermelho Combinado, então? Pode ser, pode ser, pode ser Quero ver se... Não, mano Me matou E tá indo pra nossa ilha Tá indo pra nossa ilha 5, 4, 1, 1, 3, 2, 1 Já morreu Já morreu Já morreu Morreu um Você morreu Morreu um Aí, ó Matei dois Matei, matei Matei, matei Eu matei Comigo é assim que funciona Eu matei Tá bom, Pedrinho A gente é um time, mano Calma Se você matou Significa que a gente matou Beleza, Pedrinho e James? Contou aqui só pra mim Não pra vocês Contou pra mim também, ô idiota Matei um Ai, mano Ai, mano Eu matei um Ó, tá indo pra nossa ilha Tá indo pra nossa ilha Tá indo pra nossa ilha Mata ele aí Mata ele Trouxa Matei um Para É o que eu falei, mano Vai lá matar ele, véi Que isso? Eu vou matar ele Matei Eu matei Sai, sai, sai Vou dropar, vou dropar Dropa, boa Aí eles não pegam, eu acho Eu espero que não Aí, J O que? 0 a 10 Quanto você gosta do Adriano? 10, mano Adriano é gente boa 0 a 10 Quanto você gosta do Pedro? 10, mano Pedro é gente boa Tá montado 10, mano Tá no contrato Tá no contrato Para, não é pra contar do contrato aqui Hum, eu vou falar o que você fez No verão passado O que vocês fizeram no verão passado Ah, não Salve, salve Salve, salve Sai daqui, vermelho chato Até me matei aqui Sozinho Ah, burro que eu sou, mano Bora, 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 bora Que, veio Ah, tá Achei que era outra coisa Pega aqui Boa Bora, gente Bora Vocês estão jogando aí Matei um Matei um Não, não, não Mano Tô brincando de Minecraft Ah, mano Vai saber se você não tá jogando Né, mano Ó, vermelho Vindo aí, mano Vocês não tão vendo Aonde que ele tá Tô tentando pegar diamante Tá ali, tá ali Eu vou tentar Nossa, calma Eu tenho que comprar um negócio aqui, mano Vem, meu Batei um Batei um Batei os dois Boa Caiu os dois Boa, boa Vamos tentar chegar lá, Adriano Eu tô chegando junto com você Aí, ó Sabe o que eu quero fazer? Ah Me dá um beijo Ah Também gosto, mano É Como é que chama? Gargareza É gargareza Isso Limpeza bucal Bora, moleque O cara não caiu, mano É sacanagem, mano Nossa Ô, Pedro Vai aí, ô Faz alguma coisa O Pedro não tá fazendo nada, velho O Pedro é sempre assim, velho De verdade Nossa Mano, os caras tão vindo por cima agora, hein Eu vou colocar sharpness Espera Vai, coloca aí Idiotas Eu tô botando encantamento Ah, um foi, um foi, um foi Um foi Nossa, o que que é isso? Esse malu bate muito longe Mas o que é isso? É, mano Ele bate de muito longe Olha aí o solo Ele bate muito longe Mano Eu sou o mago do time, pô Não é o mago Para com isso Você tem certeza? Matei Proxa Eu tô indo pra ilha dos caras lá, mano Não é possível Não vou deixar esse maluco vivo aí, não, mano Eu vou Ah, mas é que O ruim O dura que chegar lá, mano Não com dá É difícil Ó, eu matei um Boa Ah, mano Os caras tão uns dois vivos ainda, mano Mas com pouca vida Pessoal Pessoal, esse vídeo tá muito legal De verdade Obrigado, mano É só no canal da Jota que você acha esse tipo de count É, que você fica zoando no meu vídeo aí, né Fala aí, Pedro Pode falar Fala Mano, tá muito chato matar os caras, velho De verdade Matei os dois Tô indo Vai, deixa eu resolver, vai Tô indo Tô indo atrás de você, outro Ai, deixa eu resolver, viu, Adriano Vou resolver aqui, tá? Ai, me matou mesmo Vai, vai, bora lá, bora lá Agora aqui que é o movimento difícil Mano, como é que esse cara derruba a gente com a mão? Ah, mano, é difícil, velho O cara dá uma knockback em nós Ele é bom, ué Vocês são Ah, é a mão Ah, tá, Pedrinho Tá bom Ele é bom E nós é DONG É missão Entendeu? Ai, Jota, não vou nem responder, velho Pra não falar que eu sou Cara, tá vindo aí, hein Tá vindo alguém Tá vindo alguém Ele é o Homem-Aranha Por isso que ele tá conseguindo, mano Ele é muito Homem-Aranha, velho De verdade Ó, coloquei trap É trap contra Até que ele fez alguma coisa Ele nunca faz nada aqui, presta Eu fui armadura e sharpens, idiota O que você fez? Nada Ih, é verdade Nossa, Adriano Eu tô com seis kills Tá com quanto? Eu tô com cinco Ah, tá Tô com oito Eu tô com... Você perguntou, Adriano Aqui que a conversa tá reta Ah, mano Por favor, velho Meu coração é seu, entendeu? Não, não De você eu não quero nada Mas já tem E aí? E agora? O que você faz? Cara, eu tô dominando aqui o diamante, galera Eu não tô deixando eles passarem, ó Tá, o negócio é difícil, mano É que tá difícil Mano, nem sei o que falar Nem sei, tá? Beleza Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Cheguei Sai, mano Que maluco chato, velho Ó, um foi Vai, vai, vai Agora o momento Agora o momento Agora o momento Sai da gola Que desgraçado Matou, matou, matou Matou todo mundo Sai Sai, tô vivo Tô vivo, tô vivo Tô aqui na base deles Ai, ele derrubou Ah, nossa Eu tava indo Destruir a cama deles, mano Tô nervoso, tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Ai, Jota, mano O que será que a gente pode fazer? Pegar Espada de ferro Todo mundo? Será? Aqui, nossa Nossa, mano Sabe o que eu percebi No vídeo da Jota? O que? Todo vídeo dele As partidas são difíceis São difíceis Pior, né, mano? É qualquer modo de jogo Egg Wars Ah, mano Para, velho Lá vem ele Me... Como é que chama? Me difamar Ó, 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 ó Agora eu vi A gente tá vindo ali, hein, mano Tá bom, mano Ó, botei um negócio Pra nós aí, ó Tá Boa Vou botar aqui Bora lá, bora lá A gente tem que ganhar Essa partida, mano Será? O cara tá aqui embaixo, cara Ah, mano, morri Você tá vendo? Eu vi, mano Você não tá vendo Que o cara tá escondido? Eu vi, mano Passei por cima dele, hein Oh, trepe, trepe, trepe Tá aqui, tá aqui Ah, matou Boa, boa, boa Tá em cima, tá em cima Tá em cima? Ah, tá em cima mesmo Vamos lá Bora pegar um diamante Ah, ele tá com... Ele tá com explosão, mano Ele tá com explosão Putz Olha, olha... O que? Olha, que explosão Vai, Adriano Cadu que, Adriano? Vem cá, jogando dele O verde tá rushando neles O verde tá rushando neles? Deixa eles lá, então, mano E aí, trouxe Não quebrou nada, né? Vai, vai Não quebrou aqui, otário Pula aí, mano Coloquei trap Trape com trap? Ele vai jogar o ouro fora Ele tá jogando o ouro fora É porque ele vai morrer Ele vai se matar Ele vai se jogar Matei, matei Boa Tá, tô indo pra base deles Eu tô louco Viu como é que minha base resiste, Pedro? Foi bom Tá bom mesmo Ah, a base dele resiste O cara jogou E... O cara jogou Não tem nada, mano Não tem nada mesmo Não é como isso Vai ser botou vidro? Não Como é que ele resistiu? Só dele que existe Ah, então tá bom Então faz uma aí Melhor que a minha aí, meu irmão Ele fica bravo, mano Ô, Adriano, para aí Esse youtuber ficou bravo? Mano, o vermelho Só tem dois players agora Bora, bora Bora, é um aumento agora, mano Mentira, tem três Homem-Aranha brotou Calma aí Eu tô indo pra do verde, velho Vai que dá um bom lá Porque lá não tô vendo ninguém, mano Os caras tão, ó Fora de atividade, minha Nossa, os caras... Nossa, os caras tão aqui Nossa, mano Os caras tão... Ah, mano Ah, mas mesmo assim Ah, velho Não sei como é que a gente vai ganhar isso aqui, mano Vamos se matar? Não Ah, eu topo Eu já tô de saco cheio Sincero, né, mano? Sincero ele é, velho Ainda bem, né? Imagina se você gosta do seu canal Tudo falso Mentira, meu canal é mó legal Tô mó sincero Morri! Mano, esses caras tão muito chatos Do... Oi, mano Eu vou matar esse cara, juro Eu vou matar muito esse cara Qual deles, eu? O Homem-Aranha Ah, o Homem-Aranha tá chato mesmo, mano Ele não tá lagado? Ele parece que tá lagado, mano De verdade De verdade Aê, boa Esse aqui é o nosso partilho É que nunca tem fim Nunca tem fim Vai ficar meia... Não, não Meia hora, não Por favor Uma hora de bad words Olha o carinha dos óculos ali, ó Ei, se matou É tonto mesmo, né, mano? Parece eu Mano, vamos upar as coisas Vamos upar as coisas Vou voltar, vou voltar Peguei aqui e vou voltar Nossa, o verde tá forte É, mano O verde tá forte mesmo Tá mó cheio de diamante Ó, vamos upar as coisas, mano Upar as coisas Calma Bora Vem, meu irmão Vem, meu irmão Ah, mentira, mano O verde tá muito forte Os caras tão vindo aí Os caras tão vindo aí Os caras tão vindo aí Ativou a trap Eu avisei Sai, sai, sai Sai daqui, moleque Chato, ô minha runha Acho que foi Acho que foi Vamos matar ele Ah, mano Que tenso que é isso, velho Mano, o verde tá forte O verde tá muito forte Pega diamante Tá forte? Ele tá forte Tá forte Tá fortinho Me dá os diamantes, ô, Pedrinho Pedro tá na base deles Nossa, eles tão com o minefadinho Mano, o verde é legal Porque o verde deve fazer uma coisa lá, eu acho Vem, 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 vem Vem Tô aqui com o seu, tô aqui com o seu Tão conseguindo aí Matei Vai, Pedro Tô quebrando Fazendo um negócio Joguei um negócio pra vocês aí Ah, mano O verde é muito burro Vai, vai, vai Eu abri um caminho aí Eu abri um caminho aí Não, não dá Morri, o verde é muito burro, mano Eu ia quebrar o do cara O verde te matou Mano, mano Eu tava longe Eu tava longe Eu não conseguia, mano Pô, eu matei dois ainda ali, mano Ah, mano Foi, não Não, velho Não, velho Calma, ó, voltei Meu Deus, mano Meu Deus, vai, vai, vai Vamos chegar Puta puta Um pouco, mano Os caras não Ah, mano Me dá os diamantes aí, velho Me dá os diamantes Eu vou upar um negócio Pra não Cadê? Ô, Jota Tu também tá sem armadura, mano Eu tô sem armadura Não consegui comprar armadura ainda Ah, ó o verde aqui, mano Ó o verdão aqui, ó Sai, verdão Olha lá, olha lá Ah, mano É chato Esse verde é muito chato, mano Eu tô falando, velho Ó o verde Tem negro batido aqui Nossa, mano O verde tá vindo, o verde tá vindo O verde tá muito vindo Ah, mano Não, mas ele não tem explosão Não tem TNT Tem sim TNT, eu acho que ele não tem, mano Não tá com coisinha vermelha Ó, azul vindo Ó, azul é nóis, pô Não, esse cara não tem como Mano, é dois Nossa, esse cara vai focar na gente Por que que os caras focam na gente? Eu vou pegar armadura agora, mano Fica só agora Ó, ele vai pular, ele vai pular Ele vai pular Ele não tem TNT Ele não tem, eu falei, mano Aê, ele aí, Pedro Atrás de você, ó Oi Ele tá com o stick do capeta Que joga longe Calma Falei ainda, hein Ah, você acha que eu sou rápido assim, mano? Meu Deus do céu, velho Os caras brigam, mano À toa, velho Calma Adriano Ó, o vermelho Quebrou Não, não quebrou, não Tem um dentro Tá quebrando embaixo Do outro lado Tem outro Morro agora Nossa Batei Mano, mano Vai ser uma hora de vídeo desse jeito Os caras não Oh, e o amarelo já foi, né? Ah, mas faz tempo, eu acho Nossa, Jota Só tem essas minhas piadas Que piada, mano Que piada, velho Eu não aguento, mano Que piada, mano Não tô fazendo piada, velho Ah, Jota Eu tô botando ouro Você tá pegando Pra fazer a roupa? Não, eu não peguei Já fiz, eu já fiz a roupa Ah, Pedro Pedro Que Pedro o que, velho? Tá maluco, oxe Você já fez, então? Eu já fiz, eu já fiz Tô de boa Voltando, voltando Ele voltou também Ué Ah, mano Só fico com muita raiva Desses caras, velho De verdade Eles são muito chato, velho Eles são muito chato mesmo Sai daqui, ô Impecil Chato Morreu, o Homem-Aranha morreu Tô no diamante Tô no diamante Tô no diamante Passei Mano, sai daqui, seu chato Cara, tô puto de verdade Ó, o verde tá aqui O verde tá aqui Quebrei a cama Quebrei a cama do vermelho Do vermelho foi Boa Meu Deus Pelo menos uma vez na vida Eu faço uma coisa boa Vai, mano Morre Vai, velho Nossa, velho Não dá Nossa Tô na base do vermelho Tô chegando na base do vermelho Tô indo pro verde Cheguei Nossa Não dá Tem todo mundo aqui Vou matar um pelo menos Nenhum Cadê? 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 Não matei Pode ir lá Que tá todo mundo sem vida Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo agora Vai no verde Vai no verde Que eu vou lá Relaxa Vou no verde Vou no verde Não, pô Não interessa Não interessa Só vou lá O Adriano é babaca É legal Ah, o Adriano é legal, mano Mas às vezes ele é, né Morri Jogar na bola de fogo Ai, trouxa Tô eu e a Jota aqui no verde, mano Fica na base aí Tô chegando no verde aqui, mano Tô chegando Tem um só aqui A altura é que os caras me jogam longe Vai, quebra lá Quebra lá Quebra lá Por favor Por favor, né Por favor, mano Por favor A Jota Fica na base Ai Quase, quase Tô na base Tô na base Tô na base O vermelho tá aqui, né Tá Cadê o vermelho? Será que eu ruxo lá no vermelho, mano? Vou ruxar no vermelho, vai Cara, o problema de ruxar no vermelho é que a gente tá sendo exposto ali do amarelo Do... Do verde, né? Do verde Esse verde é tenso, mano Ó Quebrei Ó Quebrou Porra Boa Então agora mesmo Nossa, mano Vai no vermelho Tô indo no verde Ó Mano, tinha um vermelho que é invisível aqui batendo Ih Se matou Um se matou Batei, batei Boa Boa, caraca, velho Agora sim, velho Agora sim A partida mais épica de Petworth Mano A partida mais épica Tinha um vermelho invisível destruindo, mano Como é que eu vi? Na hora Quebrei muito easy, mano Tem mais um vermelho lá, mano Mais um vermelho Vermelho e o verde, hein? Cuidado Tô roxando o vermelho Vou acabar com esse vermelho desgraçado, mano Tem um verde invisível aí Tem um verde invisível Consegui Tá onde? Eu saí da ilha Tá indo pra ilha? Eu também saí, mano Ferrou Ih, desgraça Ferrou Ah, mano Logo Logo o Mearanha, mano Que desgraça, velho Mano É uma missão o Mearanha chato, velho Tô na nossa ilha Calma aí Vou chegar 3, 2, 1 Vai, vai, vai Eu voltei pra ilha Eu tô aqui na ilha Cadê o cara? Também, também, também Ué? Morre ou então que eu vejo um verde nem? Tem um verde morre Porra, Pedro Voltei à toa Eu não tô zoando Mano, eu não tenho Nossa, eu não tenho nada, velho Tô ferrado Nesse tá tudo ferrado aqui Ai, mano Cadê o Mearanha? O Mearanha tá lá na ilha dele, mano Chato pra caramba, velho Quantos minutos? Muitos Meia hora já Ele tá com arco e flecha agora Ai Ele tá mesmo? Eu vou lá, mano Vou lá Vou cobrar esse maluco aí Não vou deixar assim, não Tô indo, Pedro Opa Opa o que? O verde aqui O verde tá aí? Quase matei Na ilha dele Corri O Mearanha me matou com bala de fogo Mano, ele ainda tem flecha O verde na ilha dele Que cara Mano, impossível esse cara, velho Nossa Ai, mano É um só, mano É um só É um vermelho Tá entendendo? Eu tô dando molinho, velho Vou lá acabar com esse verde De verdade Eu não aguento mais esse verde Deixa só esse vermelho chato aí Não é possível que a gente não vai conseguir matar eles não Não, mano Opa Escuta aí, TNT Nossa, a ilha? Não, isso é na ilha deles Ah, os dois Ô, mano Os dois com a droga do arco e flecha, mano Ah, velho Por favor, mano Por favor, hein Ah, mano Me matou, mano Ui, velho Eu tô muito dando rage aqui, velho Eu tô me segurando Tá entendendo? Tá entendendo? Mano Eu tô muito triste, velho De verdade Matei um verde Matou? Boa Um verde É, mano Falta um, né? Só tem um verde e um vermelho agora É, mano Se a gente não ganhar isso aqui, velho Nossa, eu vou ficar bravo, mano Eu vou ficar bravo Eu vou matar ele agora Comprei bola de fogo aqui, mano De verdade Gente, eu dei oito esmerodos pro cara Ah, mentira Você deu oito esmerodos pro cara Eu acho que é mentira É verdade, mano Mano, ele deu oito esmerodos pro cara Tá zoando, mano Ó, ele sorriu pra mim Ô, Pedro Ô, Pedro Ó, ele tá indo Ele tá indo Ele tá indo lá pro outro Ele? O verde? O vermelho? É ali, ó É o vermelho Tá indo lá pro Pro O amarelo Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Tá na base do amarelo Cuida aí, cuida aí Cuida aí Pera aí Eu vou pegar mais uns negócios aqui Vou lá acabar com ele, mano Ele tá muito forte, bro Vai ser de esse fight Me dá três amarelo aí, vai Três, três gold aí Vai, vai Pega aí, pega aí O verde tem no ruxar em nós O verde? Ah, já era Tô fora da ilha Putz, eu também Eu também Então não se mata Tô indo Tô vendo Eu tô com 15 dias, mano Ai, mano Eu vou me matar, então Ele tá onde? Ele tá no meio Ah, então tá ruxando Tá no meio, tá devagar, ó Sai! Ai, morre Não Ah, tu voltou? Eu voltei Eu morri, eu morri Eu morri Eu morri Caraca, mano Que vídeo é esse, velho? De verdade Que vídeo é esse? Tu foi? Tu foi? Você vai ouvir Mas você vai ouvir É sempre nessa de você vai ouvir Você vai ouvir Ó o verdeiro por cima, guys Tá, calma Mata ele com bola de fogo Onde é que tá ele? Não vejo Ah, ele rebateu Minha bola de fogo Derruba ele Com flecha Nossa, mano Errei, mano Que isso Eu tô marcando Vermelho aqui, ó Vai, Adriano Distrai, distrai Vai, vai, vai Vem, vem Vem, ferrinho chato Boa, Pedro chegou Pedro conseguiu Nossa Conseguiu, Pedro? Matou? Não, vou morrer Tomei dano de altura pra caramba Essa bola de fogo, velho Matei Ó, derrubei Derrubei ele aqui Vai, vai Matei Ganhou Boa Boa 13 kills, mano Caraca, mano 20 kills, mano É nóis, galera Agora sim, mano Obrigado a todos que assistiram até aqui Esse vídeo foi longo pra caramba Muito obrigado Mesmo a Adriana e Pedro Por participar desse vídeo E galera Deixa o like aí Inscreve no canal Ativa o sininho Vídeo todo dia 12, 15 e 18 horas Beleza, galera? Então é isso Valeu Um grande abraço Fui O vídeo acabou Mas não fecha ainda não, hein? Você pode assistir Esses dois vídeos Que estão na tela Ou ir lá pro JTV Que tem mais vídeos Pra você assistir Até mais Tchau, tchau